E isto é... FIM ROUX! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 o meu Salvador. Amém! Amém! Um abraço a ele! Um abraço a ele vincuente! Um abraço a ele! É o rei! É o rei! É o que te contesta! É o que te responde! É o que te oculta por ti! Ele volverá! Ele volverá esta terra! Ele volverá! Ele estará volvendo! Ele volverá! Ele volverá! E no! Ele volverá! Pedro Sacatepex Cadê ele? Onde vive ele? Onde está ele? Está por aí? Carlos Bautista. Allá Huelve Tenango Santa Cruz del Quixé Santa Cruz... San Marcos Ciudad de Guatemala E hoje... Cinco conciertos nos acompanhou! Gracias! Muchas gracias Carlos! Gracias a todos! Gracias a todos! A televisión! A radio que nos acompanhou! Que Deus os bendiga! Esta oración que tu hiciste hoy! Pode hacer o resto de tu vida! E um dia... Nosotros... Vamos tener un concierto muy especial! En los cielos! Un concierto... Extremo! Extremo! Con todas... Las bandas siervas de Dios! Y de acá... Yo declaro que van a salir muchas bandas! De muchos estilos! Y la próxima vez que viene Antidemo! La próxima vez que viene Antidemo! Tu banda estará acá también! Tocando con nosotros! Y proclamando... El Rey de los Reyes! Señoras y señores! Vámonos! La última! Sí! A! J! 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 E o dia, 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 o dia. Tchau, tchau. 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 Tchau.